Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vinda a mais um vlog aqui do canal. Estou aqui ontem, gente. Hoje aqui pra mim é uma quarta-feira e ontem eu não gravei vídeo pra vocês. Por quê? Eu comecei a fazer uma videoaula, então não ia ter nada de interessante aqui pra mostrar pra vocês, né? Porque eu fiquei a manhã inteira gravando aula e à tarde eu fiquei tirando foto e gravando vídeo, gravando vlog das peças, né? Gravei o vlog dos banheiros, de algum suplá que ficou pronto, ó. Que vocês sabem, né, que eu tô fazendo esse suplá aqui com as sobrinhas de barbante que eu tenho. Ó, um cone de barbante branco já foi eliminado, porque em todos os suplá eu tô passando duas carreirinhas de branco, ó. Esse aqui já tá na fase do branco, esse aqui também. Esse aqui eu passei duas carreirinhas de branco, só que diferente, né, pra ficar um pouco diferente. Gente, esse aqui, ó, ainda tá no comecinho. E esse aqui, gente, eu tô achando que eu vou fazer o tapetão grandão, né? Ó, quase não deu diferença aqui, né, nas duas cores, mas eu tô achando que eu vou fazer o tapetão grandão. Ou esse, ou esse, ó. Tô achando que eu vou fazer esse, né? Que aí, ó, vão cores de... Ah, não sei, gente. Esse aqui já tá na fase do branco, ó. Se for passar o branco, já tá na hora de passar o branco. Aí, tem esse aqui. Esse aqui, gente, sabe por que que ficou assim, ó? Porque na hora de fazer o arremate aqui atrás, eu peguei a agulha e afundei. Por isso que apareceu aqui, ó, esse verdinho aqui. Mas é um detalhe bem pequenininho, qualquer coisa eu fico com esse pra mim também. Aí, eu tenho essa sobrinha aqui de barbante branco e eu vou passar nele. Aqui, ó, no vídeo anterior, ó, eu finalizei esse suplar. Finalizei esse aqui também. Já estão todos arrematados. Gente, eu tô usando essa cola aqui de silicone, ó. E na hora que eu tô fazendo o acabamento... Deixa eu ver esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela fica dura, gente. Vocês usam essa cola? Ó, tá vendo? Aonde tem a cola, tá duro. Aqui, eu ainda tenho um arremate aqui pra fazer. Vou colar ele, eu vou deixar aqui. Fiz a videoaula desse suplar aqui, ó. Tá amassadinho porque tá aqui, né? Tudo... Tudo junto e misturado. Misturado. Então, eu fiz o suplar. Fiz a videoaula. Fiz duas peças. Duas peças. Já gravei videoaula. E eu vou editar essa videoaula agora, né? Eu vou editar essa videoaula porque eu preciso estar disponibilizando ela hoje, às 6 horas da tarde, lá no canal Semana de Silva Prochê. Esse aqui, eu já mostrei pra vocês. Tá ali separadinho porque pode ser que mais tarde eu grave um vlog de produção. Porque aqui eu já tenho, ó, dois tapetes, que foi aquele azul e aquele verde jade com marrom. Vocês lembram dele, né? E agora tem um, dois, três, quatro suplar. E tem os outros dois suplar que eu gravei videoaula. Então, eu vou tá editando, né? Olha só aqui, ó. Eu tô achando que já fiz todos os arremates. Mas, gente, sempre falta. Olha aqui que tem um ainda pra fazer. Aqui eu achei que eu tinha feito todos, ó. Mas, ó, preciso cortar e colar essas pontinhas. Então, deixa eu deixar ele aqui, que eu já vou fazendo isso. Enquanto eu vou editando as videoaulas. Olha esse aqui. Tá todo por fazer. Eu acho que eu fiz só... Não deu pra fazer, gente. Porque o padrão do Bernardo veio buscar ele. E aí, eu fui lá pra fora. Eu achei que eu tinha finalizado todos os arremates. Mas, não finalizei. Então, enquanto eu vou finalizar aqui esses arremates. Porque quanto mais rápido eu fizer esses arremates. Conforme eu vou terminando a peça. A minha produção é mais rápida, né? Igual agora eu posso... Não preciso ficar contando pontos. Então, eu edito o vídeo. E fico fazendo aqui os arremates. É mais rápido, né? E aí, eu já faço a edição desse vídeo. E já subo ele pro canal. Pra seis horas da tarde já tá disponível a videoaula lá pra todo mundo assistir, né? Então, é isso. Hoje aqui é quarta-feira. Já é mais de oito horas da manhã. Porque o padrinho dele disse que eu vim buscar ele sete horas. E a gente ficou aqui. Ele fica ansioso. Ele gosta até de ir pra lá. E aí, ele fica bastante ansioso. E aí, eu não consigo fazer nada. Porque ele fica o tempo inteiro. Mamãe, o padrinho já chegou? Mamãe, o padrinho já tá chegando? Né? Porque, né? Que criança gosta, né? Tipo, os lugares, assim, diferentes. Eles amam. E aí, hoje não tem escolinha. O padrinho dele ligou cedo pro Bruno. Perguntando se podia. O padrinho dele falou lá. E tá lá entrado. Padrinho, ó. Padrinho. Aí, ele falou. Não, eu vou lá buscar que eu tô com saudade do meu moleque. E aí, ele veio e buscou. Agora, vai passar o dia inteiro lá. De tarde, nós vamos lá buscar ele. Ou ele vai buscar, ou a gente... Ou ele... Ou a gente vai buscar, ou eles vêm e trazem. A maioria das vezes, eles que trazem. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar aqui esses arremates. Vou editar o vídeo. Mais tarde, eu volto com vocês. Eu tô achando que eu vou lavar a roupa. Eu tô achando que eu vou já colocar aí aquelas roupas ali pra bater antes de eu fazer isso aqui. Porque as roupas, quanto mais cedo tiver no arame, melhor, né? Mas pega sol e seca mais rápido. Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Eu vou botar as roupas ali pra bater. E depois eu venho fazer esses arremates e já editar o vídeo. Enquanto a roupa bate, eu faço os arremates e edito o vídeo. Três coisas ao mesmo tempo. Então, é isso. Agora eu volto. Gente, maridão de folga, ó. Colocou o feijão pra cozinhar e ainda lavou as vazias, né? Tá pensando que agora vamos fazer a comidinha, né? Já peguei uma cebola aqui já. Folga dele, mas ajuda, né? Pelo menos. Eita, gente. Olha isso aqui que eu fiz. Eu que fiz. Nossa, mas ficou bonito o meu pudim, viu? Cê tá doido. Olha que lindo. Buraquinho do jeitinho que eu gosto, ó. A boca chega pra aguardar. Delícia. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Bruno! Viva! Viva! Com a imensa alegria, sobre o cão, aos céus, proteção de Maria. E as bênçãos de Deus. Amém! Viva! Então, gente, aproveitando que eu gravei esse vídeo aqui, ficou um pouquinho grande esse vídeo dessa parte. Mas eu não vou deixar o áudio original, não vou conversar com vocês, né? Porque eu tô voltando aqui pra editar esse vídeo depois de três dias. Então, vamos lá. Na sexta-feira foi o aniversário do Bruno. E ele não queria nada, que fizesse nada. Não queria nada. Não queria sair pra jantar, não queria nada. Eu, por livre e espontânea vontade, fui lá e comprei um bolo pra ele. A gente cantou parabéns pra ele. Só a gente aqui mesmo de casa, só a nossa família. Eu, ele, o Bernardo e a Ana Clara. A gente cantou parabéns. Foi bem divertidinho, né? A gente sorriu, comeu bolo, bebeu refrigerante. Foi muito bom. Então, fomos lá na oficina ganhar um presente. Pegar o presente do Bruno, na verdade, né? E o padrinho do Bernardo veio, buscou ele pra ficar lá, passar o final de semana. Aí, no sábado, gente, o Bruno levantou cedo, foi trabalhar. Eu fiquei em casa, dormi até umas oito horas. A minha irmã veio aqui em casa, a gente saiu, foi nas lojas. Eu não fiz nada de crochê. Quando eu cheguei em casa, passou um tempinho, o Bruno me ligou, dizendo que tava passando aqui em casa, que era pra me esperar ele lá na porta, que a gente ia no mercado comprar carne. Então, ele comprou carne, comprou cerveja, comprou coca. E eu fiz um arroz, fiz uma saladinha, um vinagrete. Aí, a gente comeu carne assada, né? Ele bebeu, eu não bebi, não tava bebendo nesse dia. E a gente se divertiu bastante comemorando o aniversário dele. Porque aí, nesse dia, ele já podia comemorar, né? Porque no domingo, ele não ia trabalhar. E eu ia. Por isso, eu comi bastante carne, fiz um arrozinho, fiz um vinagrete bem gostoso. Gente, mas eu não lembrei de tirar foto. Se ele tiver lembrado, e eu vou tentar perguntar a ele, aí eu deixo aqui no vídeo pra vocês. No finalzinho do vídeo, eu deixo pra vocês, se tiver alguma coisa que ele gravou. Mas eu não gravei nada, não gravei nada. E aí, a gente comeu bastante, a gente até ia sair, mas a gente não saiu. Era oito horas, a gente já tava dormindo. No domingo, eu fui pra feira, fiz feira. Quando eu cheguei em casa, ele tava assando o restante da carne. A minha mãe veio, tá? No sábado e no domingo, a minha mãe e meu padrasto veio. Mas logo, eles também foram embora. No domingo, eu cheguei aqui, ele que faz almoço no domingo, né? Então, eu cheguei aqui, ele tava assando uma carne, que era o restante da carne, que tinha sobrado. Ele fez arroz, fez saladinha de tomate, tinha coca. E aí, eu almocei com ele, meu padrasto tava aqui, minha mãe também veio. Minha mãe foi embora, meu padrasto ficou. Aí, a gente saiu, foi dar uma voltinha na cidade. Aí, acabou que eu tomei umas cervejinhas também junto com ele, pra comemorar com ele, né? E depois, mais à noite, a gente foi na minha irmã. A gente chegou em casa, já era 10 horas da noite. Cês acreditam? Na segunda-feira, gente do céu, como eu tava ruim. Eu acho que eu comecei a gripar, meu corpo tava todo doendo, porque eu dancei tanto. No domingo, eu dancei tanto, mas o Bruno, lá na minha irmã, lá naquela área de churrasco que eles fizeram, sabe? Aí, eles colocaram forró, e eu e o Bruno aproveitou, e nós dançou. Mas nós dançou, mas nós dançou. Nossa, nós dançou demais, e minhas pernas tava doendo, o corpo tudo doendo, porque não tem costume, né? A gente trabalha aqui sentado o dia inteirinho fazendo crochê. É o único, como assim, os serviços, claro, a única coisa que eu faço assim é lavar, fazer os serviços de casa, né? As coisas domésticas de casa, eu não saio pra fazer um exercício nem nada. Então, nesse dia, a gente dançou muito, muito, muito. Minhas pernas tava doendo, eu não fiz crochê, eu não... O que que eu fiz? Eu lavei roupa na segunda-feira, lavei roupa, lavei a casa, e ontem, na terça-feira, eu fiz o quê? Terminei de editar um vídeo que eu tinha aqui, de gravar, né, na verdade. Terminei de fazer um tapete, meu corpo também ainda tava doendo, eu fiz almoço, não lavei casa, terminei de lavar algumas roupas, mas eu fiquei a maior parte do dia na rua. Então, é isso, gente, que aconteceu no meu final de semana. Né, Bernardo? Uhum. Você vai querer mais? Uhum. O aniversariante do dia aqui. Vamos ver aqui, pô. É morango. É azedo? É, ué. O Bernardo já devorou o dele, ó. Tá bom. Marcinho. E aí E aí Obrigado.